Bom dia caros amigos telespectadores do programa de Tudo um Pouco, hoje é sábado, é dia de alegria Nos lados de vocês, porque o programa de Tudo um Pouco entra no lar de vocês mesmo, com muitas novidades, festas, comentários e muito mais No ar, o programa de Tudo um Pouco, que tem este cronista e colunista social como apresentador no ar de Tudo um Pouco Queria agradecer de coração os colunáveis e amigos que foram na nossa festa de jornalismo social Quatro décadas, já se foram, passei por vários meios de comunicação no estado do Pei Começando pelo amplificador, aquele serviço de som, na minha cidade pequena, Alto Longão De lá migrei para o Jornal Municipal, na época jornal dirigido pela Prefeitura de Terezina A voz do Genipapo de Campo Maior, depois Barras do Maratauão, onde fixei residência por vários anos E nas emissoras de rádio daquela cidade que não existe mais, apresentava o programa sempre com o nome de Jornal da Sociedade Escrevi em todos os jornais da capital do estado do Piauí Atualmente, faço rádio na Terezina FM, 91.9, das 17h às 17h30min Tenho este programa aqui na Bande Piauí, que vai ao ar, vocês sabem, o dia, sábado e no domingo E também tenho um portal da minha responsabilidade, de minha propriedade, que é o de tudo um pouco, th.com.br Onde escrevo sobre vários acontecimentos, inclusive sobre a sociedade, como a coluna Salá da Vida De coração, quero agradecer todos aqueles que foram na minha festa Agradecer o Matheus Mazuar, que cantou e encantou a todos A Ozelinda, minha amiga, que ficou responsável pelas comidas maravilhosas A direção da PCEF, a Caixa Econômica Federal do Estado do Piauí A Rua Eventos, que foi maravilhosa comigo e os meus patrocinadores Ao Marquinhos, que decorou a festa, também o nosso muito obrigado Foi tudo muito lindo e maravilhoso Vejam aqui no de tudo um pouco A CIDADE NO BRASIL Uma alegria muito grande poder comemorar esses 40 anos do de tudo um pouco O colunismo do Beto Loyola O colunismo irreverente, autêntico, e que ensina a gente a se portar em sociedade Fazendo o bem e comunicando melhor ainda Parabéns, Beto, por seus 40 anos de colunismo social O colunismo social de Beto Loyola que a gente não pode pensar, no vício, pode dizer que essa é a vida ao, a gente não pode pensar em um lugar e a gente não pode pensar. É, algo que ela não pode pensar. Sim. Vou aparecer no canal de amigos. Hoje aqui nós estamos para comemorar os 40 anos de um profissional com o Beto. O Beto é da nossa cidade, Aldo Longar, que vem buscar inderezíveis, caros no rádio, sem trabalho. É o cara esforçado, é o cara que cresceu e hoje está a noite de prestigiar ele. E aqui vim de Aldo Longar para prestigiar o Beto, essa noite de comemorar os 40 anos ele de valorista do Piauí e de dirigir. Eu conheço o Beto na hora de muito tempo. A pessoa é uma carreira de sucesso ao longo desses anos com uma pessoa simples, com uma pessoa que não tem a realidade, mas que não foi da urgência. A forma como ele está nas pessoas, a forma como ele cresce a oportunidade do Jardim. E como ele respeita essa população, como ela respeita, ele respeita o Jardim através das duas pessoas. É que hoje nós estamos aqui nessa grande festa comemorando 40 anos e com uma brilhante carreira de Beto Loyola. O Jardim é especial, o Jardim é um topo velho, mas também para os amigos do velho. Para 40 anos de idade, é difícil. A partir de 40 anos de topo na aula, o Jardim é um topo velho. Então, o Jardim é digno da Jardim é um topo velho, mas também para os amigos do Jardim é um topo velho. O Jardim é um topo velho, mas também para os amigos do Jardim. Os 40 anos de colunismo social de Beto Loyola, jornalismo. Ele que é meu amigo pessoal. Eu deixo aqui meu abraço, minha admiração especial para o nosso amigo Beto Loyola. Um abraço! Eu quero aqui parabenizar o Beto Loyola por esses 40 anos de colunismo social do nosso estado de Aui. A minha opinião, não por ele estar na Band, mas ele fica ali o melhor que tem hoje no estado, né? Pela sua trajetória, pelo seu convite, pela sua cotidianeidade, pela forma que ele aborda todos os seus clientes, todas as roupas que adessem alguém. Um cara íntegro, um cara sério, e por onde passa ele deixa a marca dele. Então, quero assim muito agradecer pelo convite de estar presente aqui no evento, Beto. Um parabéns para os seus 40 anos, para o seu querido, para o seu irmão. Isso aqui que vai ganhar é o povo de Terezina, é a sociedade Terezina, e por ter um cara desse animado, alegre, íntegro, principalmente, né Beto? Muito obrigado. E aqui fica a nossa gratidão, e a Band quer estar muito mais ainda com você. Acreditamos muito no seu potencial, claro, não preciso nem falar isso, até porque você é um cara diferenciadíssimo. E amo o problema dele, inclusive amo o que ele faz na rádio também, o nosso amigo Del Liga. É um sucesso, eu não perco o problema dele. Então assim, agradecer mais uma vez, parabenizar o Beto, por todo esse trabalho que ele vem fazendo para a sociedade do Biauí, e principalmente para Terezina. O Beto é um amigo de longa data, é um cidadão ao frente, é um cidadão que eu tenho uma estimação muito grande, que merece todo o apoio, toda a consideração da nossa sociedade Terezina. Parabéns pelo evento, Beto, que você continue como você sempre foi, sempre demonstrou ser uma pessoa do bem. Eu te adoro, você é uma pessoa que faz parte do nosso ciclo de amizade, e eu quero que isso seja conservado. Parabéns, uma linda festa e que venha outros eventos iguais a ele. O que é um dia muito social, estamos aqui com o Nevarando, 40 anos de jornalismo, do qual o disco social, do nosso grande velho Coriola. Esse terceiro ano contato, e último no palco da gente. Então, Betinho, eu quero desejar para vocês, muitos e muitos anos velho de bola de disco social, que você continue sendo essa pessoa alegre, ideal, fiel, que honra a todos nós. Forte abraço e parabéns. Ezec === O Palã de Goja 0-07 CPERATE O índice social, o contrato da Galhóia, a gente muda esse medo de Deus. São quatro técnicas de serviço prestado a ser cidadão de Deus. Pagar de contato, para a vida. Eu quero nessa parte da minha alíquia, da minha situação, estar aqui ao lado do nosso querido amigo Beto Loyola. O programa do Beto é um programa que alegra todo mundo, é um programa que informa, alegra e deixa a gente de bom humor. Então isso é que é importante para a programação dessa natureza. Parabéns ao Beto pelos seus 40 anos, é isso? 40 anos de jornalismo. Parabéns Beto. Música Conheci meu amigo Beto Loyola, ainda prevista com o catetórico do Campeon. Eu vi as suas técnicas de Tarras, há 30 anos atrás, eu tive um programa de rádio na Rádio Central, eu conheci a sua filha, cantar e alcançar sua terra natal. E mesmo sendo colunista de Tarras, ele foi durante uma década colunista de lá, o Beto também fazia festas em cidades, como Cabeceiras, como Alto Logar, Belé de Tinos. Ele tinha uma grande grande alta social e uma aceitação também. Beto Loyola tornou-se um único forte do colunismo social e alcançado. Tarras, ele fez a sua história como colunista, ele fez a sua história, ele fez a sua história, ele fez a sua história e ele fez a sua história. Hoje é esse grande novo, 40 anos de sucesso. Vamos despertar. Parabéns amigo, mais sucesso e muito bem na sua vida. Música Beto querido, festa linda, prestigiada, você como sempre, muito querido e reverente. Bom, é, parabéns aos 40 anos, que Deus te beija, 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 que Deus te beija. Forte abraço, eu amo você. Estamos aqui na festa do Beto, comemorando os 40 anos, eu sou feliz, jornalista, meus amigos tão queridos. Estou muito feliz de estar aqui festejando esses 40 anos, desejo toda a sorte do mundo, toda a felicidade e muito, muito mais sucesso. E meus cabeçores, né? Beijo, eu te amo. Quero dizer que eu conheço o Beto desde as nossas origens lá em Barra. Depois ele saiu, foi para o Togar, depois voltou para Barra, depois veio para Terezinha. E por onde ele passou, ele sempre foi vitorioso. Chegar 40 anos de jornalismo, 40 anos de jornalismo social do estado do Piauí, foi uma vitória grandiosa. Eu cumprimei com ele, desde que ele continue fazendo esse bom trabalho que ele faz, e dizer que o Piauí hoje, agora, essa figura querida do Piauí é o Piauí. Uma pausa para os nossos tradicionais parceiros e comerciais. O que é sonhar? Sonhar é contribuir com o crescimento e a realização das pessoas. Sonhar é ter mais que um nome, é construir uma grande marca. Sonhar é oferecer uma completa prestação de serviços, mantendo sempre o espírito inovador. A Imobiliária Metrópole nasceu há 20 anos para prestar atendimento de qualidade, fortalecendo laços com credibilidade, compromisso e excelência. Imobiliária Metrópole, 20 anos de excelência. Bora mais aí, Luan? Vamos fazer o forró fiado, papai? Eita, Luan, chegou a hora! Simbora que é a melhor época do ano! Simbora, porra é a arte, que a festa já vai começar! Viva São João, tempo de forró, que a galera sabe arrochar o ron. Sanfoneiro mostra como é que faz. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais, é no forró fiado do Armazém Paraíba. É só no forró fiado do Armazém Paraíba. Tem muita fogueira e tem simpatia, milho verde e canjica, viva o forró da alegria. É no forró fiado do Armazém Paraíba. É só no forró fiado do Armazém Paraíba. Isso aqui tá bom, e tá bom demais. Festa liberdade é a rique e quem faz. É no forró fiado do Armazém Paraíba. Armazém Paraíba. Armazém para o Armazém Paraíba. Armazém para o Flá crew donc. Armazém para oقةo. Tchau. Agradecer a querida Floricultura Lee, através da Alcênia, que foi uma maravilha de ser humano, como é de praxe a Floricultura Lee, que é a loja de decoração em termos de rosas e muito mais, hors concours do estado do Piauí. E o amigo Bruno Magalhães, diretor da banda de Piauí, aniversariou recentemente, reuniu amigos no clube Campestre Taquari, para uma bonita festa com direito à música ao vivo, comidas e bebidas à Lavanté e papos variados. Mas vejam aquilo de Tudo um Pouco. Música 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 para registrar e desejar aos noivos tudo de bom. Depois, conto mais. E aquela velha frustrada que participa da sociedade fazendo vaquinha, atualmente que essa liderança nas rodas sociais, ela não está podendo ir aos eventos de alguns colunas sociais, porque tem aquela história, quem viu de passado é museu, e a velhinha que é metida socialite está pobre, pobre em todos os sentidos. Da mente, que mexe com sua personalidade, e financeiramente também. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Tá bom, velhinha? Agradecer os armazéns Paraíba pela linda lembrança que enviou este cronista pela passagem dos 40 anos do jornalismo social. Quem tem parceria com jornalista, com os verdadeiros cronistas sociais, valoriza o trabalho deles. Esse cartão aqui, o valor dele vale muito mais do que um presente, do que um colar de ouro, do que um anel, é o reconhecimento do trabalho da gente. Com ele veio uma linda lembrança que eu não posso mencionar aqui. Agradecer também ao meu amigo Bill, que estava na minha festa e que me repassou uma linda, mas uma linda mesmo lembrança. Agradecer também ao Teresina Shopping, através do querido Fernando Oliveira, que fez recentemente 70 anos de vida. Agradecer a gerência do novo grupo Andrade Lux, hotel também que estiveram presentes na nossa festa. E agradecer a querida Lisbela Demes, que veio recentemente de Górdia do Iguaçu e trouxe uma linda lembrança para este cronista. O médico urologista Auros Dourado, também Luiz Prestigio e a minha querida Flora Isabel, que também lembrou da gente com uma bonita lembrança. Gente chique, faz assim, né? Só se escanchar em colunia social e querer coordenar a turma com uma velhinha que se fazia, não. Comigo ela tombou, mas tombou mesmo. E, gente, por eu falar na velhinha, velhinha arrogante, que quer estar em todas as colunias sociais sem poder, até porque ela não acontece mais, né? Eu não tenho o que provar mais para ninguém, porque eu sou o Beto Loyola. Até porque eu tenho 40 anos de profissão, todos os meus eventos são sucessos, foram e são sucessos, então eu não tenho o que provar mais nada. Daqui para frente, só paz, amor e novos projetos. Muito bonita e prestigiada a festa de 25 anos da Houston, aqui no estado do Piafone, em Teresina, nossa capital, que reúne o gente de todo o Brasil. De parabéns, Itar, está o casal, João Júnior e Rana Claudine, toda a equipe que fez a bonita festa. Aproveita a oportunidade para parabenizar. Aproveita a oportunidade para parabenizar. Aproveita a oportunidade para parabenizar. Mas lembre-se mesmo, nenhuma cura vai alterar o seu passado e nenhuma ansiedade mudará o seu futuro. É o nosso segundo pensamento do dia. Como colunista social que se preza tem agenda, eu irei realizar, no mês de agosto, a nossa tradicional festa para reunir quem gosta de caranguejos. Depois darei o local onde vai acontecer a nossa oitava caranguejada do BL. Gente, saravá e bola para frente. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Betinho ou Betão, fica por aqui como vocês queiram. Prometendo de voltar no próximo sábado, neste mesmo horário, com reprise, no domingo às 7 horas e 30 minutos. Fiquem com Deus e até lá. De tudo um pouco com Beto Loyola. Oferecimento Armazém Paraíba. Imobiliária Metrópole. Antares Veículos. BMW ZA.